Antes de amar, eu dizia Para cortar na raiz desta constante agonia Preciso amar algum dia, amando serei feliz Amém, desventura minha Quis curar-me e orir O amor são mágoas continha E os tormentos que eu já tinha O amor são mágoas continha E os tormentos que eu já tinha Novos tormentos Juntos O amor são mágoas continha O amor são mágoas continha